O curso de turismo da UFJF tem a duração de três anos e meio e as aulas se concentram basicamente no turno da tarde e da manhã, no integral e no noturno à noite. A área de curricular tem basicamente dois momentos. Do primeiro ao quarto período, os estudantes têm contato com fundamentos do turismo, lazer, hospitalidade. Então é um momento em que eles vão ter uma discussão inicial e introdutória sobre o fenômeno turístico e também no planejamento turístico. Então nesse primeiro momento eles vão ter acesso a uma discussão mais ampla, a uma discussão mais geral de todos os fenômenos, variáveis e aspectos ligados à dinâmica da viagem. Já do quinto ao sétimo período, o curso sofre uma espécie de bifurcação, que é quando os estudantes vão poder estudar conteúdos específicos nas respectivas ênfases. Na ênfase de patrimônio e gestão de destinos, eles vão ter um contato fundamental com a organização de um destino turístico. Então é nesse momento que eles vão ter contato com um conjunto de ferramentas para desenhar as políticas de turismo no âmbito municipal, estadual e quem sabe federal. É nesse momento também que eles vão ter uma discussão sobre unidade de conservação, sobre as questões do patrimônio cultural. Ou seja, eles vão pensar o território de uma forma geral e também a sociedade que ela vive. Eu entrei no curso de turismo em 2008 e me graduei em 2013. Eu gostava dessa gestão pública da organização do turismo, do planejamento, de pensar atividade na base, na estruturação. E busquei fazer estágio na prefeitura para poder ter essa experiência que eu achei que eu nunca ia alcançar, na verdade, na minha vida profissional. Trabalho na Secretaria de Turismo já tem dois anos. Hoje eu sou gerente de um departamento. Então eu tenho funções de gerência, gerenciar pessoas. E eu tenho tanto essa interação com o secretário, representação em conselhos. Eu sou representante da cidade também no governo estadual e no governo federal no âmbito do turismo. A outra ênfase de gestão de empreendimentos turísticos, ela já tem um caráter muito ligado à dimensão da iniciativa privada. Nesse momento, então, ele vai estudar meios de hospedagem, agenciamento, ele vai estudar marketing, ele vai estudar gestão de pessoas, ele vai se aprofundar na discussão em torno de finanças, ou seja, um conjunto de mecanismos que vão permitir a esse estudante, que um dia vai se tornar um profissional, atuar no desenho por parte da iniciativa privada da dinâmica turística. Então, quando eu entrei, não pensava em fazer a parte que acabei indo, que foi a empresarial, mas queria estudar patrimônio, queria focar para estudar sobre história. Só que com a minha entrada na empresa Júnior eu vi que realmente eu queria seguir o lado empresarial, mas também eu sigo de uma linha que todo mundo trabalha no comércio, todo mundo já está acostumado a viver nessa área. Então, eu fui me descobrindo aos poucos e acabei optando por estudar uma parte já mais mercadológica. Desde 2023, tem 10% do seu curso dedicado à atividade de extensão universitária. O que significa isso? De certo modo, são um conjunto de atividades que vão permitir experienciar, junto à sociedade civil, junto ao Estado, junto aos diferentes entes que compõem a sociedade, fora do âmbito da UFJF, as dinâmicas variadas da questão turística. E, basicamente, o curso de turismo da UFJF tem boa parte da sua mão de obra absorvida junto à cidade de Juiz de Fora em estágios na iniciativa privada e na esfera pública. Hoje, eu atuo como agente de viagens na agência que eu fiz meu estágio durante a pandemia. Eu ingressei lá como estagiária de marketing e hoje sou agente de viagens há dois anos. Trabalhar como agente de viagens é um desafio constante, porque, a todo momento, você acaba tendo que lidar com circunstâncias que não dependem da gente. A gente depende de países que estão fechando, estão entrando em greve. Veio a pandemia, a gente teve que aprender a lidar com as regras de cada país. Mas, também, realizar os sonhos das pessoas, que é o que mais move a gente dentro de uma agência hoje. Eu vim do Ciências Humanas, do BASCH, que foi lá que eu descobri o turismo, que você vai ter, agora, uma pegada, não do mercado, mas você pensar no lado humano, através do turismo de base comunitária, pensar, também, na acessibilidade. Entendeu? Me encanta essa questão da participação social. E, assim, uma das disciplinas que mais me encantou e que fez a diferença foi desenvolvimento de comunidades e turismo, que lá a gente vê essa questão do morador local participar do turismo, porque, até então, a gente não via os moradores participando. A gente excluía eles e estava tudo certo. E aí, agora, vem com essa pegada do turismo de base comunitária, que não é isso, é participar, englobar todo mundo. Então, os estudantes do curso de turismo da UFJF, eles têm acesso a um rol diversificado de bolsas de iniciação científica, haja vista ser uma preocupação do curso, que ele possa ser capaz de refletir a própria diversidade da cadeia turística, que é composta por diversos aspectos logísticos, socioambientais e econômicos. Legenda Adriana Zanotto